Emo, tem que matar, sem dó nem piedade Pachete é carneceiro, que escola acha de verdade Comprei um BR-15, de um velho aposentado Saí descendo balado, o Zemo condenado Foi tipo Charles Brunson, lá do Supercine E spaqueei um emo que era fã do cine Aí, é nóis que tá, Emo no fresta, e tem que exterminar Aí, é nóis que tá, é nóis que tá, Emo no fresta, e tem que exterminar Aí Aqui fogo e um emo, no cabelo encebado Manda ele sentar, lá no colo do diabo São não é roupa, poesia fraca Mata Emo na paulada, e também na facada Camisa coladinha, e cabelo que gay Moda maldita de lá, de frão ok Odeio Fiuk, Restart Emo 84 Pra mim são tudo um, bando de viado Emo Emo, tem que matar, sem dólar e piedade Machete é card, ser o que esculacha de verdade Comprei um BR-15, de um velho aposentado Saí descendo balado, o Zemo condenado Foi tipo Charles Brunson, lá do Supercine E spaqueei um emo, que era fã do cine Aí É nóis que tá, é nóis que tá Emo no fresta, e tem que exterminar Aí É nóis que tá, é nóis que tá Emo no fresta, e tem que exterminar Emo, tem que matar Sem dó nem piedade Machete é card, ser o que esculacha de verdade Emo, tem que matar